Eu sei voar, ao infinito e além Vai, não, puta que pariu Ok, segura a tentativa, vai Vai, boa, calma, ae Puta, não, ah, tô vivo Calma, calma que vai dar certo, calma Mano, vai dar certo, relaxa, relaxa Consegui, ah Voa Eu tenho que provar ao mundo que eu sou um ótimo voador de Elytras Elytras Foda-se, eu só quero voar Voa, consegui Tá vendo, quem disse que eu não consigo essa porra Ai Você chega no voo do moleque Vai Nossa, eu vou passar pela minha cabaninha que eu tenho aqui, cadê? Olha ela ali Que fofa Ai, que isso? Tá me atacando, filho da puta Vem, tempo fight Nossa, eu tenho down, velho, não é possível Vambora Ó, tô virando pro player já de voo Muito easy isso aqui Eu nunca morri tentando isso aqui É muito easy, ó, vou passar debaixo da escada Tá, não foi dessa vez, mas depois vai É com o tempo Tem que ver que é com o tempo Viu, tá vendo, tá indo Ó, desvia Desvia, trem ideal ao começo de bater Vai Vou desviar Ó, só desviar Porra, easy demais Não Ah, mano Quer saber, eu quero que se... Tá, eu voltei e dessa vez vai dar tudo certo Bom, nada de ruim Nossa, tá abogado, hein Nada de ruim aconteceu Eu tô vivo ainda, né Óbvio É, nem sei se gravou, mas Eu tô bem Ó, vamos tentar ir lá de novo Que eu quero fazer amizade com o povo da vila Mas eles não são muito amigáveis, pelo visto Oi, gente fina Antes de vocês me tirar Eu tenho a palavra de Senhor Jesus pra vocês Calma Vem, seus trouxas Queria ser legal com vocês Mas não tem como, não Acabou minhas flechas Meu amigo Pode vir, vem Vem, eu mato todos vocês Na próxima volta Não vale, minha espada Tem que tacar fogo em você Ai Isso daqui Ô, peixinho Vem cá Vem cá, eu quero ter gatos Nossa Vem Ai Nossa, não 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 Seus vagabundos Isso, treta Fica tretando entre vocês Eu voltei atrás deles E eu vou eliminá-los Toda minha bravura E Espada de acerto de fogo Caraca, funciona na água Que 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 trouxa Funcionar na água também, seu merda Agora Tô com flecha Matado uma opressagem ali Toma Nossa, muito easy Achei easy demais Coisa todo engraçadinho Ai Vem cá, vem cá Ó, ó, ó Vem cá no ataque Nossa Levar só uma Pode ser Ser trouxa Vai levar uma também Ai Vai levar uma também Nossa Levou Não consigo correr Velho Ah não Não é você não Me desculpa Senhor Não é pra conseguir adotar um gato Não é isso É aquele Ai Caralho Nossa Que merda é essa Velho Pra que Correu um problema Meu gato Tá me olhando Falecido Ai Isso é tão triste Mas que jogo de retardo É isso É isso